Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim viu o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Vem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus, então levanta os quatro vidros pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Dei de moleque, eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu passe essa porra brincando, duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brincando com a dor, só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns postão, gole Se faça mulher, vamo embora e você só Sem essa de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer é dar uns postão, gole Se faça mulher, vamo embora e você só Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim viu o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Vem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro, vira o pai pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Dei de moleque, eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faça essa porra brincando, duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brincando com a dor, só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos tranca piado Sem coração, sem alma Marrom, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns postão, gole Eu faço mulher, vou embora e você só